O campeonato de 22 anos atrás teve 20 clubes e naquela época a torcida brasileira vibrava com nomes como Mirandinha, Toninho Guerreiro, Leibinha, César Maluco e Dario, goleadores que ficaram na história. Na verdade o futebol brasileiro vivia ainda a euforia da conquista do tricampeonato mundial. A expectativa era com os nomes que iriam substituir a geração de craques da Copa de 70. Gerson era o 10 tricolor no Morumbi. Rivelino continuava a ser o reizinho do parque. Jair, o furacão da Copa estava no Botafogo. O Santos com o Rei Pelé e Codoaldo. No começo do campeonato jogos inesquecíveis para o torcedor brasileiro. Tiro do Edson, bateu no Nelson. Olha o jogador do Eberaldo, sensacional! Eberaldo com uma gama impressionante em cima do Leão que ficou só olhando. Levando o Leiva. Opa! Opa! Agora foi. Autorizou o escopalão. Mas ficou César ainda pega, hein? Passou perdinho. Meteu a mão nela. Do jeito que ele está jogando o César não é de estrear não. O campeonato penetrando, lá vai ele, área dentro, cruzou, boa bola, Toninho de cabeça e gol! 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 São Paulo! Toninho! Gilberto batendo, Toninho no lance, vai certo Toninho. Aí o primeiro gol! Toninho, número 9, abre a contagem no Morumbi. São Paulo 1, América 0, Toninho. Esporte é cultura! O campeonato nacional de 71 teve um detalhe curioso, o que passou despercebido para muito torcedor. O Rei Pelé ao final do campeonato marcaria apenas um gol. Em compensação, surgiam no Santos revelações como Nenê e Mazinho. Na sequência, vamos ver também os craques de um time que na época assustou muita gente. A portuguesa de Tatá Cabinho e Ratinho. A Davi. Davi ao Orlando. Orlando cruzou, boa bola. E gol! Gol! Gol de Mazinho! Mazinho empata para o Santos. A Davi ao Orlando, menos de 3 minutos. Bola lançada na área, Pelé. Pelé a Nenê, Nenê atirou, gol! 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 Nenê! Santos! 2 a 1! Gol! A bola entrou! Gol da portuguesa de Desportos, entrada de Tatá. Cabinho, nova oportunidade, arrancada em direção à área. Batendo contra o gol, caiu o segundo gol da portuguesa. Cabinho agora acertando um bom tiro contra a meta de Ubirajara. Tatá, portuguesa 2, Botafogo 1. Está na penetração, Brito pela frente. Entrou o Nenê também no lance. Tatá insistindo. Cabinho. Tatá, Cabinho. Brito, Tatá colocado. Cabinho batendo em Brito a bola. Tatá girando. Caiu o terceiro gol! Tatá, portuguesa 3, Botafogo 1. Ainda em 1971, chegamos aos jogos decisivos do Campeonato Nacional. Atlético Mineiro tinha o técnico Tele Santana no banco. São Paulo, Pói, que substituiu a Oswaldo Brandão durante o campeonato. A sequência do jogo seria a seguinte. O Tricolor iria a Minas pegar o Atlético. Depois jogaria com o Botafogo aqui no Murumbi. E o jogo decisivo seria Botafogo e Atlético Mineiro no Maracanã. No primeiro jogo, o Tricolor resistiu quase até o final da partida. Depois, jogando em casa, massacrou o Botafogo Carioca. A decisão ficaria para o Maracanã. Se o Galo vencesse ou empatasse, seria o campeão. Se o Botafogo marcasse 4 gols de diferença no Atlético, o título ficaria para o São Paulo. Uma matemática complicada, mas com jogos fantásticos. Acompanhe agora os 3 jogos que definiram o título do primeiro campeão nacional em 1971. Ronaldo Marcado uma volta contra o São Paulo ali na meia-mula da área. Uma volta perigosa. Delicada situação para o São Paulo Futebol Clube nesta oportunidade. Uma volta bastante perigosa. E a torcida procura carregar o Atlético, incentivando o jogador nesta cobrança de palco. Vamos ver a colocação de Andair, Tião também, Vanderlei. A barreira formada. Sérgio mais à esquerda no gol. Tião parte, vai Andair para a bola, levanta. Andair na cobrança de palco. Atlético, 1, São Paulo, 0. Forte, cintura. E a bola do meu gol é um gol. E a bola do meu gol. E a bola do meu gol. E a terra não vai ficar mais de nada. E o gol parado. E o negócio ainda continua no tese. Jeffs e Stordoro. Todo o mundo depende da sorte de São Paulo. Agora vejam agora o gol. Olha o gol agora. Gol! Gol de Correia! os 2 da 1 tá morto a frente agora para perto depois empurrar os corações a defesa contrária Olha agora! Carol! Guará olá ilíqubola E o Sol Paulo incastou? E o gol de 3 a 1. O Silvio e Jorahiro de 3 a 1. Isso, essa é a domina. Meu amigo de Minês, o povo quieto agora! Aeeeei! Ooooooo! O Sol Paulo! Paraná tem a primeira vez a jogada a 5. E o Sol Paulo... Placar de 0 a 0 em Maracanã com a descida do Atlético Humberto Ramos na penetração Atleta junto a linha de fundo, perigo, cruzamento, sai Dario Está aí o primeiro gol Dario Atlético 1 Botafogo 0 em Maracanã Esporte é cultura Termina o campeonato nacional de 71 Dario, o Dadá Maravilha, era o artilheiro com 15 gols Entramos no ano de 1972 Algumas mudanças de camisas importantes para se recordar Gerson foi de São Paulo para o Fluminense E Tostão trocou a Toca da Raposa em Minas pelo Vasco da Gama Em 72, os jogadores estrangeiros começam a se destacar Madurga da seleção argentina era o 9 palmeirense Figueiroa e Ancheta no sul do país Pedro Rocha surgia como grande craque no São Paulo E ao final seria artilheiro do campeonato com 17 gols No sul também, o país conhecia um novo nome Escurinho, um centroavante com fome de gols Mas o fato que marcou o ano de 72 foi a campanha do Palmeiras Um super time com Leão, Luiz Pereira, Deniz, Aguia, Leivinha e tantos outros Em 30 jogos do campeonato o Palmeiras venceu 16 E teve apenas 4 derrotas Oswaldo Brandão era mesmo um mestre Montou uma equipe quase imbatível Leivinha fez 15 gols no campeonato e foi considerado o melhor do ano E se firmava como o nome certo para a próxima seleção A zaga palmeirense tinha Alfredo ao lado de Luiz Pereira Que mostrava suas habilidades também no ataque com belos gols de cabeça Vamos agora mostrar grandes momentos da campanha do Palmeiras no ano de 72 Edu, forte, bateu, bateu, bateu Gol, gol Edu Edu 12 minutos Pensamento Ademir E Zeca Ademir, Jonsa Ademir para Madurda, boa bola Madurda, gol Gol, gol 31 minutos Primeiro tempo Agora Palmeiras 2 Bahia 0 Dudu, Dudu Bala bater, rebota, gol Gol, gol Gol contra Corte de cima Natal, está penetrando É boa oportunidade Natal, bom corte, ainda Natal Deu na área, com a mão Penalti Penalti de Luiz Pereira Roberto Rebosa Tirou, gol, gol Bahia, diminui De penalti Roberto Rebosa Fedato Madurga Fedato, penetrou, livre Fedato, colocou a bola Vai entrando, bateu no pós Fedato, atirou, gol Gol, gol Lançamento para a área Ademir Está aí o primeiro gol do jogo Ademir da guia Adiantou Seca Virou Saiu Aberto Ronaldo Está aí o segundo gol Ronaldo para o Palmeiras Na indecisão da defesa do América Palmeiras 2, América 0 no Pacaembu 12 minutos do período, 12 minutos do período complementar Leivinha Camiseta 8, Palmeiras 1, Coritiba 0 no Parque Antártica Pirra bola para Madurga Rolou a Ney, é um bom lançamento Cruzou Ney Está aí o segundo gol Leivinha Palmeiras 2, Coritiba 0 no Parque Antártica Leivinha Luiz Pereira Está aí o terceiro gol Luiz Pereira de forma sensacional O campeonato nacional começa a mostrar desorganização dos dirigentes A competição terminaria somente no ano de 73 com o Palmeiras campeão absoluto E o Botafogo carioca como vice 1973, ano que antecede a Copa do Mundo Interesses políticos elevam o número de equipes do campeonato nacional de 26 para 40 Uma verdadeira maratona de jogos para a época, seriam quase 700 jogos Os olhos de Zagallo, treinador da seleção brasileira na época, estão votados para o super time palmeirense Seis jogadores foram convocados Leão, Luiz Pereira, Alfredo, Leivinha, Ademir da Guia e César O futebol brasileiro trazia nomes novos, como o de Enéas, da portuguesa No Rio, Zico não era sombra ainda para os craques da época, como Afoncinho, Paulo César Caju e Doval Em São Paulo, o artilheiro Mirandinha trocava a nove do Corinthians pelo São Paulo Palinha e de Seu Lopes eram destaques no Cruzeiro O interior mostrava sua força, o Guarani revelava o zagueiro Amaral E a Ponte Preta vendia Valdir Pérez e Chicão para o São Paulo Na sequência vamos acompanhar grandes momentos de todos esses nomes do futebol brasileiro no ano de 73 Olha o Flamengo com o Zico penetrando na área, olha lá, olha lá o Dario, é gol Gol de Dario Aproveitando bem o centro que saiu da direita Dario abriu a contagem Olha o Dario lá, olha o Dario lá Se o goleiro não sair é perigosa essa bola Agora já há um beck na frente, ele vai dar para trás Deu bem É do vaso, pode marcar É, olha lá É gol, sentacional O goleiro foi encoberto pelo repique da bola e em câmera lenta Veja aí o ponteiro direito Estregou bem a Paulo César Recebeu de volta o Zico, outra vez o Paulo César Que combinação bonita, o finalzinho Era o finalzinho Palmeiro Zico, ouve invasão É gol, resolve invasão A gente teria que mandar repetir essa conversa Os senhores viram quantos jogadores entraram na área E a regra é muito clara a respeito Quando a invasão tem que repetir Olha aí, pode sair um golo aí Oh, beleza Olha o gol Gol de Paulo César Um golaço Extraordinário Lindo gol Marcado por Paulo César em cima da marca dos 15 minutos Betinho Deu pro Vasconcelos e ele atirou E é gol Terto Raul preocupado Terto levantando De cabeça, bom, rola, gol Gol, gol Chicão Chicão para o São Paulo Aos 26 minutos Rola foi direta a cabeça do médio de apoio Tocou antes no solo e foi para o ângulo esquerdo da meta de Raul Chicão 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 26 minutos Agora São Paulo 1 Cruzeiro 10 Piazza TV2 Cultura São Paulo Esporte é cultura Van der Leite Van der Leite Bola tocada Dirceu Lopes Dirceu cruzando De cabeça Palinha Gol, gol, gol Balinha Balinha De maneira sensacional Estabelece um empate Mário Arlindo Linda Gilberto Liberta Chicão O São Paulo ainda tentando Boa penetração Mirandinha Perfuma Atrapalha-se com o Raul Ela Mirandinha Sozinho Mirandinha Pode marcar Atenção Mirandinha Atirou Gol, gol, gol Mirandinha Aos 41 minutos Determina O segundo gol Do São Paulo Agora São Paulo 2 Cruzeiro 1 O Inter 0 para o São Paulo Olha, eu gostei De um negócio Que eu vi agora Não sei se vai continuar Lá aí O Borgião caindo Aqui para a esquerda Olha o lançamento Que pique Olha, esse Vai dançar Um, gol E eu fui falar Zé Carlos Dúmero 8 Né Carlos Dúmero 8 Dúmero 8 Dúmero 8 Dúmero 8 Olha, ele falhou bem Olha, ele falhou bem Olha, ele falhou bem Olha, ele falhou bem Uma falha monumental do Paranho, né? Paranho, né? Paranho, né? Paranho, Paranho escurinho na frente do goleiro ele tem muita tranquilidade sem categoria e fez vibrar a torcida do internacional um a um a coisa poderá melhorar daqui por dentro e esse escurinho que a torcida precisa ter paciência precisa ter cautela ele não é um jogador de explosão não é um jogador de movimentação falta é o zagueiro Paranhos estava caçando o Valdomiro e não deu chance nenhuma sem desconto chegamos a 40 minutos aliás 44 minutos da primeira etapa e o Dino a todo instante mandando virar o jogo um pouco mais pra esquerda escurinho já voltou Paulo César atenção gol nosso de Paulo César é mas eu posso dizer para você tá aí com o merengue que o senhor senhor escurinho não é senhora é seu escurinho ele tem um merengue para o Paulo César e o Paulo César também é um jogador de grande categoria colocou a pilota no fundo dos barbantes do arqueiro Sérgio de São Paulo e aí a história Carlos procurando Mirandinha Figueroa enforcado deu enforcado Mirandinha sozinho gol gol de Mirandinha Figueroa cabeceou enforcado para o Schneider e depois colocou a mão na cabeça como que ele tá me dizendo minha Nossa Senhora o que que eu fui fazer agora não sei não não sei não se o arqueiro Sérgio deveria ter saído um pouquinho mais cedo agora deve-se precisar o seguinte é o oportunismo da jogada desse moço chamado Mirandinha de São Paulo um injustiçado no Corinthians hoje ele mostrou tá aí conferiu duas vezes dois a dois é o Ademir levantou para o César uma boa bola cruzou César bateu nas urquias que entra a lei Ademir atenção chance girando A bolsa de urquias para o Faleiro em Pacaembu diante do Atlético Mineiro mas parece que houve qualquer coisa ali hein houve qualquer coisa agora bateu inclusive no elemento da defesa tirando o azul que é completamente da posição mas o juiz viu algo de irregular ali do ronaldo eurico escapando ronaldo houve falta o cláudio prende a bola dando o tempo é que a companheira a defesa se organiza e vai bater eurico placar 0 a 0 o leivinha o leivinha sensacional o golpe de cabeça do número 8 do palmeiras enganando mas não quero que jamais esperava uma cabeçada tão bem colocada como essa de leivinha passou na realidade não muito longe das mãos do arqueiro mas foi fulminante palmeiras 1 leivinha atlético mineiro 0 no pacaemu leivinha a césar a césar césar, atenção e aí o segundo gol do palmeiras césar numa preparação e numa virada de bola sensacional césar estabelece o placar de 2 a 0 no pacaemu para o palmeiras diante do atlético mineiro esporte é cultura ganhando o lance e levando a bola com perigo houve uma certa precipitação no ney no cruzamento agora em todo o caso o palmeiras pode aproveitar com o césar mandando a eurico a ronalda, a eurico, a ronalda, olha o perigo para o atlético pênalti pênalti eu acho que o lance foi claro hein leivinha terceiro gol do palmeiras na cobrança de pênalti leivinha passa a comandar a artilharia do campeonato nacional nesse instante fazendo 3 a 0 para o palmeiras diante do atlético mineiro em pacaemu dá saudades, não é mesmo? mas boas lembranças mesmo deixou a equipe palmeirense no ano de 73 uma campanha invejável em 40 jogos perdeu apenas 3 partidas marcou 52 gols e sofreu apenas 13 a final seria feita em 3 rodadas todos contra todos São Paulo, Palmeiras, Inter e Cruzeiro fazem jogos memoráveis na primeira rodada Palmeiras contra Cruzeiro e São Paulo contra o Inter Gaúcho depois Cruzeiro contra São Paulo e Inter contra o Palmeiras num jogo inesquecível para os palmeirenses foi para a área Leivinha no cantinho Ney e por cima, atenção, tirou Hélio de soco, soltou Edu tá no filó Edu Hélio tirou de soco, a bola caiu nos pés de Edu estavam caídos Vanderlei e Leivinha dentro do gol a bola bateu inclusive em ambos subiu para o fundo do filó agora Piazza e Procópio reclamam aqui do Bandeira reclamam do Bandeira, Piazza e Procópio mas Arnaldo Cesar Coelho marca Mirandinha levando na roça, atenção e aí o primeiro gol Mirandinha para o São Paulo na jogada característica acreditando sempre penetrando firme e marcando o primeiro gol da noite São Paulo 1 Internacional 0 Mirandinha Rocha para Cobrança e Mirandinha esperando na área e vai Chicão também Rocha bateu direto e aí o segundo gol Rocha sensacional a cobrança de falta do Uruguaio firme no ângulo sem apelação para Rafael Pedro Rocha São Paulo 2 a 0 Esporte e Cultura Piau Ele gostou Aí o terceiro gol Piau A defesa colaborou e o São Paulo faz 3 a 0 Esparrou no palcão a bola e agora o coitado do Rafael não deve ter muita culpa não porque ele foi deslocado Inter procurando atacar Tovar Boa abertura para o Cláudio aqui Cláudio Miro entra Paranhos no poste e está aí o gol do Internacional Cláudio Miro A defesa titubeou um pouco Paranhos ainda quase salvou mas tocando no poste ofereceu a Cláudio Miro para o primeiro gol do Internacional no Morubi Alterado placar aqui Agora São Paulo 3 Internacional 1 Cláudio Miro E o Terto colocado Volta Volmir Terto Finta Fornã cruza Mirandinha Está aí o quarto gol do São Paulo Mirandinha Parou o Rafael no golpe de cabeça de Mirandinha no cruzamento de Fornã e o São Paulo faz 4 a 1 contra o Inter de Porto Alegre Esporte é cultura O Paulo na batida Jogou pingando Foi lá Valdir Pérez soltou Vem pra linha Virou E quem participou da jogada foi Procópio que entrou por trás do goleiro tirando a chance para uma defesa segura e sozinho a bola pererecou entrou Palinha girou e mandou para o fundo do piló Vacaria Valdomiro cruzando boa bola Leão bateu na trave de cabeça gol 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 Figueroa Figueroa inaugura o marcador Internacional 1 Palmeiras 0 A bola foi lançada atrás Voltou Leão tocou Figueroa completou Quem atrapalhou a vida do Leão foi o comandante de ataque Aos 5 minutos e 20 segundos Figueroa inaugura o marcador Prossegue 0 para o Palmeiras 1 para o Inter Zeca levantando Fedato de cabeça Boa bola Ronaldo Atira gol 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 Ronaldo Empata o jogo Ronaldo Empata o jogo Cartão amarelo para Schneider Agora Internacional 1 Palmeiras 1 Aos 32 minutos e meio Haverá a segunda alteração no Internacional Manuel Ex-jogador da seleção brasileira de juvenis vai entrar Camisa número 15 Ele tem 20 anos Aí o Palmeiras animado pelo gol de Ronaldo Fedato Fedato Penatra Fedato Anei Nei Boa jogada Nei Olha o Palmeiras Ademir Volante Ademir Salva Figueroa Número 15 Manuel vai entrar em campo 1 a 1 Anima-se a torcida Boa bola Quase Ronaldo Faz 2 a 1 Figueroa reclama e é escanteio Escurinho é substituído por Manuel Ronaldo bola levantada Luiz Pereira Gol! Gol! Luiz Pereira Aos 34 minutos Faz 2 a 1 para o Palmeiras Uma cabeçada no ângulo Agora Palmeiras 2 Internacional 1 Com essa vitória espetacular do Palmeiras e a derrota do São Paulo para o Cruzeiro A equipe de Oswaldo Brandão entrava para o jogo decisivo contra o São Paulo com a vantagem do empate No final Palmeiras bicampeão brasileiro com um empate em 0 a 0 mas com muita festa do palmeiras de 1974, ano da Copa do Mundo da Alemanha. O Palmeiras, bicampeão brasileiro, é a base da nova seleção, cedendo seis de seus jogadores. No sul do país surgem dois nomes consagrados do futebol brasileiro. Falcão e Paulo César Carpejiano. Pelé despede-se do nosso futebol e vai para o Cosmos, nos Estados Unidos. Uma bomba explode no Campeonato Nacional de 1974. Ou melhor, uma dinamite. Roberto, do Vasco da Gama, é o novo artilheiro do Brasil. Mas o futebol brasileiro logo cedo dava amostras de sua desorganização. De novo, como no ano de 73, o campeonato seria uma nova maratona de jogos. 440. Quatro equipes chegariam à decisão. Inter, Gaúcho, Cruzeiro, Vasco da Gama e Santos. Que ainda tinha Pelé. Mas a geração Pelé estava indo embora. E o Santos acabou perdendo dois jogos no quadrangular decisivo. De boa lembrança, o último gol do Rei Pelé pelo Santos em um campeonato brasileiro. Nesse bloco vamos ver a decisão do Campeonato Nacional de 1974. Uma final polêmica em que o Vasco da Gama conseguiu transferir a partida decisiva para o Baracanã. E acabou com o título brasileiro de 74. Contra golfe perigoso do Vasco. A Roberto. Roberto. Zanatta. Zanatta. Tem campo. Zanatta. Penetrando Zanatta. Cruzando. Gol! 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 Gol do Vasco! Gol do Vasco da Gama! Luiz Carlos! Luiz Carlos! Foi agarrado o Pelé e é a oportunidade que Pelé tem aí para tentar uma vez o chute a gol. Trinta minutos. Meia hora de jogo. O Vasco da Gama vence por um a zero. Segundo tempo. O Santos tem quinze minutos para tentar a igualdade. Agora o Alcir fica de fronte à bola. Ainda ele. Pelé ou brecha? Pelé. Pelé. Gol! 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 Pelé! De forma sensacional! Empata o jogo no Maracanã. Aos trinta minutos e trinta segundos. Uma bomba de Pelé. Essa camisa dez mais famosa do mundo. A Pérez. Pérez tentou. Serra. Escanteio. Bola perigosa para o arco do pão. É um escanteio que vai ser levantado pela direita. Vasco não manda muitos jogadores à área. Prefere marcar Pelé, Cláudio Adão lá no ataque. Cabeça. Boa bola para o Vasco. Gol! 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 Roberto! Falhou a defesa. Roberto! Dois a um. Gol! Gol! Roberto! Virceu! Falinha! Falinha! Camisa nove do Cruzeiro. Falinha! Um Cruzeiro. Zero Santos. Trinta minutos. Primeiro tempo do jogo. No ponto ataque rápido do Cruzeiro. Defesa do Santista completamente aberta. Dois homens em cima do fundo. O lançamento é de Oceano. Fechou a Falinha. Está à frente de Serra. Sem defesa do Cruzeiro. Cruzeiro um. Santos zero. Piazza. Nelinho. Nelinho. Continua Nelinho. Está aí. Camisa quatro. Nelinho. Cruzeiro dois. Santos zero. Trinta e um minutos. Exatamente sessenta segundos após. Falinha inaugurar o marcador. Dirceu Lopes. Dirceu Lopes. Dirceu Lopes. Cruzeiro três. Santos zero aos trinta e seis e trinta e cinco segundos do primeiro tempo. Nenê. Davam cobertura. Nenê. Davam cobertura. Exatamente Nelinho e Nenê. Camisa número nove. Marca o primeiro do Santos. Cortando o falcão. Ademir recuperou. Luiz Carlos é o ponteiro. Tenta passar por Cláudio. Roberto. Roberto. Videl. Dota. Fidelis? Fidelis? Zanata? Arrescou? Tacou! Zanata! Lula comprometendo, é gol! Gol do Internacional, Lula! Decorridos! 19 minutos e 30 da etapa final de jogo no Maracanã! Fidelis? Escurinho? Gol! Escurinho! Camisa 14 para o Internacional! Decorridos 29 da etapa final de jogo no Maracanã! Existe a chance! E aí está! Roberto Batata, camisa número 9, empata para o Cruzeiro! Exatamente aos 40 minutos do primeiro tempo! Cruzeiro 1, Internacional 1, num tiro longo de fora da área de Roberto Batata! Começa a luta! Começa com o Vasco tocando bola pelo seu campo de defesa! Roberto corre lá pela direita! Guardo marcou a falta contra a equipe do Cruzeiro! É praticamente um escanteio favorecendo ao Vasco da Gama! Evidentemente com um pouquinho mais de ângulo! Lá está o Zanata colocado para cobrar esta falta em favor do Vasco! Enquanto a defesa do Cruzeiro cuida da marcação! Na grande área! E o arqueiro Vítor se mantém à esquerda do gol! Zanata voltou para Fideres! Procurou o gol! Olha a chance do Vasco! E aí o primeiro gol! Vasco 1, Cruzeiro 0! A jogada inteligente do Zanata! O centro do Fideres! Só não tem certeza na área quem conduz foi o Ademir! Hoje foi o torcedor Luiz Carlos! Ademir! Ademir! Número 9 inaugura o marcador! Aí está! Domínio de Fideles! A Zanata! Está Jorginho! Está aí Vítor! Jorginho cruza! Olha o perigo aí! Está aí o segundo gol não! E fora a bola! Ou foi ver! Impedimento! Ah! Já estava impugnado! Já fiquei em dúvida! Que vez por outra com o vidro aqui! É a decisão do campeonato nacional de futebol! Vamos lá para o segundo tempo! Nenhuma alteração no Vasco! Nenhuma alteração no Cruzeiro! Sai o Cruzeiro! Vanderlei! Joãozinho! Valeu! Roberto! Roberto! Perfume! Olha aí Eduardo! Anelinho! 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 Gol! 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 Nelinho! Empata para o Cruzeiro! Aos 19 minutos do segundo tempo! Passe perfeito de Eduardo! E uma bomba cruzada! E uma bomba cruzada de Nelinho! Um a um é o marcador! Olha aí a descida! Zé Carlos! Girtel! No vasco tentando dominar com Miguel! Miguel! Alcir! Zanata! Alcir! Bom jogo! Bom futebol! Alcir! Sentou no meio! Boa penetração e sem impedimento! Vitor! Atrapalha! Olha o gol! 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 Gol do Vasco da Gama! Gol! Vanderlei, Vasco da Gama 2 a 1, Darcy falta, falta sobre Darcy, Darcy ao jogador Joãozinho, Joãozinho, Anelinho, agora é a hora do desespero do Cruzeiro, Anelinho já não tem posição, Anelinho, autor do gol cruzeirense, Zé Carlos, Zé Carlos, Joãozinho, boa bola, afastou, mas vai ter o seu Lopes, Boa jogada, boa penetração, é gol, impedimento, impedimento, mas é um lance para se discutir muito tempo, é um lance para ser discutido muito tempo, é um lance dificílimo, vejam aí, a menos que ele tenha dado falta sobre o alfinete, se ele deu falta sobre o alfinete anterior, legal, é onde está colocada a bola, caso contrário, lance absolutamente normal na sequência. É, então pode ter sido isso, e eu não vi sinalização, porque o lance foi normal, a condição de Zé Carlos, perfeita, vejam o jogador do Vasco ao fundo, dando... Terminou o jogo, e a gente, inclusive, que invadiu o posto, para festejar o título. Nós temos ainda, e dizíamos, agora 45, mas tem desconto. Darcy, 2 a 1 para o Vasco, Vítor. Termina o jogo, termina o jogo. Vasco da Gama, campeão brasileiro de futebol. Não se observaram, ou melhor, o Armando Marques não observou quaisquer minutos de discórdia. Uma grande festa no Maracanã, com muitos torcedores tentando invadir o campo. Campeonato brasileiro. Mais um fato que marca o ano de 75 é o aparecimento de clubes do Nordeste. Aparecem forças como Santa Cruz, Esporte Recife e Náutico. Neste bloco, vamos ver alguns finalistas em campo. O Santa Cruz, de Luiz Fumanchu, e o Fluminense, que montou um grande time, como Manfrini, Paulo César, Gil, Toninho Baiano e Rivelin. Isso mesmo, o reizinho do parque foi para as Laranjeiras. O Palmeiras, depois do bicampeonato, vende seus principais craques. Leivinho e Luiz Pereira vão para a Espanha. E o Verdão parece desmoronar. Olha aí, Santa Cruz, primeiro gol no Maracanã. A cobrança de falta, a entrada de Ramon, tocando para abrir a contagem no Maracanã. Para o Santa Cruz, o Recife contra o Flamengo. Agora, Santa Cruz, um, Flamengo, zero, no Maracanã. Flamengo no contra-ataque, é uma boa situação, sai daí, pisa na bola, Luizinho atira. Tessando e Pedrinho, tanto o Flamengo ainda, mas o Acro já está apontando. Apontou a penalidade máxima, o Dudu. Placar é de 1 a 0, Santa Cruz, parte Zico para a bola. Flamengo, empata o jogo no Maracanã, na cobrança de penalidade máxima, através de Zico. 1 a 1 no placar do Maracanã. Ramon. Ramon, boa chance do Santa Cruz. Santa Cruz, segundo gol no Maracanã. Ramon, confirmando a condição de artilheiro persistente na jogada diária. Olha a sobra aí para o Volney. Tadeu na marcação, correga Volney. Passou pelo Tadeu, atenção. Santa Cruz, terceiro gol no Maracanã. Volney! A equipe de Pernambuco propicia uma surpresa espetacular aqui. 3 a 1 para o Santa Cruz, diante do Flamengo. Ó o Fluminense. Grande bola de Kleber Gil. A chance. Ruiz! É lindo para o Fluminense na sobra. Aí está o primeiro gol de Riva do Fluminense. 1 para o Fluminense, 0 para o Corinthians. Passou, a chance é boa. Riva! Aí está o segundo gol do Fluminense. Rivelino de cabeça. O delírio da plateia é incrível no Maracanã. Sensacional! A chance de lance. Gol do Corinthians. Lance. É um gol que veio numa hora exata. Um minuto após o segundo do Fluminense. E o Assis reclamando o Marco Antônio. Zé Mário, grande bola para a Riva. Olha o gol. Na trave, o gol! Terceiro, Rua e Riva para o Fluminense. A bola que o Zé Mário deu para o Rivelino foi um negócio incrível. Grande bola, Erivelto. Agora a penal. Bem marcado pelo senhor José Roberto Ruiz. Penalidade máxima indiscutível. Demorou para apitar, porque quando a jogada foi paralisada, foi troncada pelo juiz, deu-se a impressão que ele tinha deixado de seguir. Mas no primeiro lance, o jogador do Fluminense foi visivelmente agarrado. Gil foi encarregado da cobrança. Vamos acompanhar. Aí está. Quarto gol do Fluminense no Maracanã. Gil na marca de 34 da etapa complementar. Uma goleada na estreia de Rivelino. Bateu tranquilo, tranquilo, tranquilo. Olha o perigo aí, Leão saindo, a volta para o lance. Fluminense! Primeiro gol em Maracanã. Houve um cochilo da retaguarda. A complementação feita por Etinho. Paulo César. Paulo César. Sensacional arrancada de Paulo César. Fluminense! Segundo gol. Paulo César. O Caio Mendes olhou para o seu bandeira. A bandeira mandou prosseguir. E o Paulo César, na mais absoluta das tranquilidades, faz dois para o Fluminense. Zero para o Palmeiras. No Maracanã. Dois homens do Palmeiras sobre ele. Ele ainda tem o domínio de bola. Levando o Gil. Arrematando o Gil. Fluminense! Terceiro gol em jogada isolada e sensacional. Valendo pela persistência, que é um time que ganha de 2 a 0. E o jogador se escola todo, briga pela aposta da bola, pinta, ajeita o tiro e arrebata com precisão, fazendo 3 a 0. Percebam a luta de Gil pelo domínio, pela aposta e pela oportunidade do tiro ao gol. Levando o Toninho. Alfredo senta a falta. Ganha o Toninho ainda. Quarto gol do Fluminense. Toninho! A mesma jogada de Gil. Ganhando, pintando, mostrando fibra. Para arrematar na confecção do gol número 4 do Fluminense. É uma boa penetração de meio em ataque para o Palmeiras. Fale furou do Palmeiras. Primeiro gol. Pelo menos o Diorra saiu. Vamos aguardar. Temos muito tempo pela frente ainda. Boa bola para o Alfredo. Palmeiras! Segundo gol no Maracanã. Alterado o placar. 4 para o Fluminense. 2 para o Palmeiras no Maracanã. Vamos ver agora as semifinais do Campeonato Nacional de 75. Rubens Minelli, técnico do Inter Gaúcho, montava um time memorável. Uma zebra do Nordeste por pouco não chega às finais. O cruzeiro de Raul Nelinho, Zé Carlos, de seu Lopes e Palinha, não queria deixar escapar o título que perdeu em 74. E o Superflu dava adeus às finais em pleno Maracanã. Melinho definido. Sobias soltou. Palinha. Comalde. Penalidade máxima. Do goleiro Sobias na penetração do comandante de ataque, Palinha. Sobias colocado. Apita Arnaldo. Melinho. É o primeiro gol do cruzeiro do Minerão. 36 minutos. 30 segundos da etapa inicial. Melinho. Cobrando penalidade máxima. Cruzeiro 1. Corinthians 0 no estádio Minas Gerais em Belo Horizonte. Chega Demir. Bom toque de Eduardo para a palinha. Batata. Dalí. É o segundo gol do cruzeiro do Minerão. Roberto Batata. Camisa 7 do cruzeiro. Exatamente sobre a marca de 13 minutos do tempo final no estádio Minas Gerais. Cruzeiro 2. Corinthians 0 pela Copa Brasil. A Gilson. Vai Roberto. Penalte. Penalidade máxima contra a equipe do cruzeiro. Roberto na tentativa de penetração. E a marcação outra vez inflexível do arco da partida, senhor Arnaldo César Coelho. Autorizado russo. Torrao. Descendeu o arqueiro do cruzeiro. Muita festa por parte da torcida e jogadores do cruzeiro. De asa. De Vanildo a Fumanchu. A jogada é muito boa. Fumanchu foi derrubado. É pênalti. É pênalti contra o cruzeiro. Fumanchu derrubado. Todo time do cruzeiro vai em cima do Romualdo Arpipilho. Mas a penalidade máxima está marcada. Pé direito. E ex Fumanchu. Pé direito na bola. Quase, quase, quase o Raul conseguia defender. Sobra de Nelinho. A penetração é boa, é excelente. A chance para Zé Carlos. Zé Carlos. 43, Zé Carlos empata. Pio. Só vê a falta. E também é final de primeiro tempo. A movimentação de bola agora cabe ao Santa Cruz. Santa mesmo time do primeiro para o segundo tempo. O cruzeiro também não mudou, não fez nenhuma modificação. Zé Carlos. Eduardo. Lançamento à palinha. A bola é boa. Reparem bem. Lá vai palinha completamente livre. Palinha. Palinha dois minutos. Segundo tempo. Agora Cruzeiro 2 Santa Cruz 1 Olha o Raul Quem bateu foi Pio E sai um macatimbo ali terrível Porque o Raul largou a bola E todo o time do Santa Cruz foi em cima do goleiro Sobra de Ramon tropeçou na bola Levou Pio É Pão Altinho Que não houve Esse o Pio cagou Esse o Pio cagou Pé direito Luiz Fumachu Nelinho Olha o Palinha, jogada é boa Palinha 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 Quarenta e seis Palinha É o terceiro do Cruzeiro Palinha Quarenta e seis minutos e meio de tempo corrido O Palcão conduzindo bem Lula Palcão A Lula Boa bola Lula Gol 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 Lula 35 minutos Lula Inaugura o marcador Dair no meio Paulo César Olha Paulo César Atirando Gol 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 Paulo César Paulo César Estabelece A trinta minutos Dois a zero Para o Internacional Vamos acompanhar agora a final do Campeonato Nacional de 75 Inter e Cruzeiro no Beira Rio O Colorado entrava em campo com uma campanha espetacular Em trinta jogos venceu dezenove Fez cinquenta e um gols e tomou apenas doze O Cruzeiro não queria ser Bia em vice-campeonato Mas no Beira Rio a parada era dura Atrapalhou-se Valdir e por sorte dele estava o Figueroa colocado Guardando toda a região ali atrás Vai Valdomiro É um bom ataque do Internacional Dá de um lado para apanhar do outro Dois homens apenas na proteção Valdomiro para a área Atenção Internacional Abre a contagem no Beira Rio Figueroa na área No levantamento de bola de Valdomiro Percebam a repetição do lance A bola tocada à direita do gol de Raul E o delírio da torcida colorada no estádio Beira Rio 1 a 0 para o Internacional A história do Campeonato Brasileiro vai mostrar agora Um momento mágico do nosso futebol 1976 O Corinthians chega às finais do Campeonato Nacional pela primeira vez O adversário era o Inter gaúcho Que vinha disposto à conquista do bicampeonato Vamos acompanhar agora grandes momentos de Inter e Corinthians No Campeonato Nacional de 1976 Zero Inter, zero para o Palmeiras no Manubi Cruzamento ainda sai Ó sobra para o Falcão Internacional Primeiro gol no Manubi Arremate de Falcão na sobra Vencendo a perícia do goleiro Leão 1 a 0 Internacional Diante do Palmeiras Diante do Palmeiras Manga tirou forte O Arthur Wright olha para o seu cronômetro Internacional de futebol O próprio pendão de Futebol Levantou para o Admir Opa! Continua em dúvida quanto é o local É bom você fazer uma enquete aí Vamos ver o Palmeiras vai fazer a cobrança da falta aí E vai para o Palmeiras Jorge Mendoza Na cobrança da falta Rasteiro No canto esquerdo do gol de Manga Se ouve o pênalti é conversado a falha do ato aí A falta é cobrada e o gol é assinalado Dois a um Alterado Na cara aqui do Morubi Geraldo nesta bola Atenção Batido o Oscar A chance do Corinthians Geraldo Passou Vaguinho Tocou Neca Neca Camisa 8 para o Corinthians do Pacembo Dezoito minutos do tempo regulamentar na etapa final Deca Moritianzum Ponte 0 No Pacembo Campeonato Nacional 66 José Maria Basílio 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 Camisa 13 Marcando o segundo do Corinthians do Pacembo Quatro minutos além do tempo regulamentar José Ponto Basílio por cobertura Corinthians 2 Ponte 0 No Pacembo Ailton Lira Bandeiras que está na armada Vai Tata Tem manga pela frente Não consegue Conseguiu A chance está aí Santos Primeiro gol No Morubi Tata Abrindo a pontagem Para a equipe Praiana 1 a 0 Tata Lançada a bola Para a entrada da área do Santos Sobre lá para o Cláudio E é um bom cruzamento aí Lula Inter Inter empata o jogo Escurinho Entrou Deu sorte Tocou na bola Com firmeza Após o cruzamento Empatando a partida No Morumbi Agora Santos 1 Internacional De Porto Alegre 1 Lançamento de Cláudio Sobe Dario Internacional Segundo gol Dario A jaga não acompanhou O salto de Dario E o goleiro ficou estático também A bola entrou no canto ali A direita Com o Internacional Passando à frente No placar do Morubi Ainda 1976 A história do Campeonato Nacional Registra a invasão corintiana No Maracanã Nunca uma equipe de outro estado Conseguiu dividir as arquibancadas Do maior estádio de futebol do mundo A fiel levou quase 70 mil torcedores ao Maracanã O sonho da conquista do primeiro título nacional Estava bem perto Na sequência vamos ver também Os jogos que definiram o título de campeão nacional de 76 Uma final cheia de confusão E muita polêmica A Fluminense abrindo a ponta No Maracanã A entrada de Carlos Alberto Pintinho Olha o tempo de jogo aí Primeira etapa Cobrança de vaguinho Confusão na área Coríntios impacta a partida Rússio na parte da confusão estabelecida 1 a 1 no placar Corinthians e Fluminense no Maracanã Atenção Neca E lá vai o Rodrigues Neto Tobias de novo Partiu Russo Paradinha Corinthians Segundo gol Dá o Mendes de olho no goleiro Tobias Tobias Depende o segundo Pernambuco Lá vai ele Terceiro gol Agora o Fluminense marca Partiu Zé Maria Cobrou Zé Maria Matou Tadinha O Corinthians é finalista do campeonato nacional de futebol Romeu Bom cruzamento Neca errou Geraldo Atenção Primeiro gol Número B Geraldo No cruzamento da esquerda Na passagem por Neca E o Corinthians Abre a contagem Diante do Internacional Geraldo Corinthians 1 a 0 Zé Maria foi enganado pelo toque da bola no terreno E Romeu aproveitou E vai lá com o perigo Bom cruzamento Neca Russo batendo Corinthians Segundo gol No Morumbi Russo Arrematando no canto direito de Manga Após a falha de Zé Maria E o bom lançamento de Romeu Russo Corinthians 2 a 0 Batista Grande gol do Internacional Falcão Sem pulo No cruzamento de Batista Olha seguindo aquilo que disse o técnico Eu só consigo o gol assim E deu exatamente como cantou o Minelli O cruzamento de Batista E o sem pulo de Falcão Cortou bem a frente do Romeu Abriu o jogo buscando Falcão E a pontada falta de Zé Maria sobre Falcão Uma falta perigosa contra o equipe do Corinthians Valdoviro Valdoviro partiu Bateu na barreira Vai o Dario lá Vai o Moisés também Dario Inter Primeiro gol no Beira Rio Dario 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 na abertura da tentagem Partiu Valdoviro Partiu Valdoviro Batão no posto e Tobias pegou Os jogadores do Internacional Reclamam que a bola teria entrado Vamos ver se o Horto confirma Vamos ver se o Bandeira confirma a passagem dessa bola É, o Luiz Carlos Félix está confirmando o segundo gol do Inter Luiz Carlos Félix está confirmando o segundo gol do Inter Olha, qualquer afirmação é muito delicada O Arthur Wright já consultou o seu cronômetro e a pista agora Está encerrada a partida no Beira Rio O Internacional é bicampeão nacional de futebol Ao derrotar a equipe do Corinthians por 200 a 0 Na finalíssima Aqui no estádio Beira Rio em Porto Alegre 1977 O Corinthians conquista o seu tão sonhado título de campeão paulista Palinha, craque do Cruzeiro, chega ao Parque São Jorge Reinaldo, do Atlético Mineiro, surge como o maior goleador de campeonatos nacionais de todos os tempos Com 28 gols O Campeonato Nacional de 77 repete a final de sua primeira edição São Paulo e Atlético Mineiro fazem a revanche de 71 Serginho e Reinaldo, os dois artilheiros ficariam de fora da decisão Serginho foi suspenso por 14 meses E Reinaldo por 4 partidas No quadrangular decisivo O Brasil conhecia duas equipes revelações O operário de Mato Grosso Que tinha o veterano Manga no gol E a outra equipe surpresa era o Londrina do Paraná Na sequência vamos acompanhar gols de Palinha Palinha no timão e os jogos que decidiram o campeonato nacional de 1977 Palinha Tocou Palinha Palinha 0 para a portuguesa no Pacaembu Temos mais alguns segundos para esse ataque do Corinthians Palinha Romeu Esgotado o tempo Russo Romeu A última chance Russo Palinha É o segundo do Corinthians do Paraná E a outra vez Já ultrapassávamos a marca de 45 minutos no segundo tempo Palinha Camisa 10 Dando 3 pontos ao Corinthians No jogo de hoje nesta fase de classificação Paulinho lá no meio Foi Tadeu É o gol do operário Tadeu Camisa 7 Completando o cruzamento do lateral Paulinho Batendo mais pela direita do gol ao goleiro Valdir Pérez Aperto o placar no estádio Pedro Pedrescian Lançamento para Reinaldo Cobertura de Carlos na saída de Areng Ganhou Reinaldo Pênalti Reinaldo vencendo a jogada com categoria do zagueiro Carlos Que saiu na cobertura de Areng Não teve dificuldades no trabalho da bola Aí o Ziza Aí o Ziza Tá no Milão A categoria de Ziza na cobrança Levou o goleiro pra esquerda e Manfiou a bola do lado direito E agora um torcedor Pulou ali não sei como fosse E pingou a bandeira Lá no gol do Paulo Rogério do Londrina Pingou a bandeira lá no gol E corre Pra abraçar ali um jogador do atleta Tanto isso E a bandeira ficou pingada lá no gol Aí o Ângelo Tá solto o Ziza aqui pela esquerda ainda o Ângelo Contra Claudinho Ganhando de Claudinho Atravessando o Reinaldo Soltou o goleiro Camos! Pelo! Reinaldo de cabeça Num franco do goleiro Paulo Rogério Atlético 51 gols No campeonato nacional Vem Chachá Tentando o Brandão Tá solto o Brandão Tá no Filó Brandão entrou solto Bateu Contra a saída de João Leite A bola bateu nas pernas de João Leite Passou debaixo de suas pernas E foi para o fundo do filó Eu dizia, Luiz Carlos, o Atlético precisa se cuidar Aos 12 minutos Diminui o Londrina Vemira e Ziza O deixe vai Boa jogada pro Ziza Fechando o Reinaldo, atenção, a bola é boa Atravessada, Reinaldo No Filó O gol de marca registrada de Reinaldo Levantamento de Zeta No Filó Garcia Carlos Alberto Garcia Dão uma excelente cabeçada Bola cruzada Ele ganhou pelo alto da defesa do Atlético A bola cobriu o João Leite Aos 27 minutos e 30 No cruzamento de Zé Antônio lá da direita Agora o contra-golpe do Atlético Se mandando o Serginho Pesa passada pra Márcio Que vai na frente Fechando o Reinaldo Márcio atravessou a jogada Reinaldo, atenção, livrou Bateu Maravilha de jogada Que Serginho para Márcio Que Márcio para Reinaldo Bezerra ajeitou a bola Agora até o Serginho foi lá Serginho também foi Tocou Chicão levantou Vai Serginho, atenção São Paulo Primeiro gol Serginho Numa jogada de uma rapidez impressionante E ensaiada com carinho É que na execução foi perfeita Olha o que é que é que é Dê Sérgio aponta o árbitro a falta contra o operário e chama a atenção do zagueiro Paulinho Manga atento no gol vamos ver a cobrança de Bezerra placar de 1 a 0 para o São Paulo atenção, sobrando a bola ali, o arremate sai segundo gol do São Paulo Manga parou a retaguarda do operário Manga arrematou e o Wright dá o segundo gol do São Paulo terceiro gol do São Paulo Serginho Serginho num toque de cabeça quase embaixo do pau do gol de Manga ali 3 a 0 e ele bateu com a cabeça na trave no lance na sequência do lance aliás, foi o jogador Theodoro na sequência do lance foi Theodoro Sobrou o Terezo Joãozinho Paulista Entrando o temor e corta Ângelo vem Neca acabou pegando mais o jogador que a bola e os jogadores do Atlético vão em cima de Neca recebe cartão amarelo a jogada realmente do Du foi maldosa Bezerra fazendo sinais 5 minutos e 30 segundos de prorrogação na etapa final você está acompanhando o 0 Atlético 0 São Paulo pela TV2, esporte para todo final do Pai Final para que esperem a saída do jogador do Atlético contundido vai sobrada meio pau de Vidor Tecão protege a saída do goleiro Valdir Pérez cai Tecão também cai Valdir atenção é o primeiro pênalti da série João Leite no centro do gol Getúlio tomou distância Arnaldo autoriza autorizou Arnaldo Getúlio correu João Leite defendeu o primeiro pênalti começa bem o Atlético autoriza Toninho Terezo iniciou a caminhada bateu errou Toninho Terezo a coisa está igual começa tudo de novo partificão paradinha pega João Leite e pega de forma sensacional ou vai voltar? não vai não vai com a defesa sensacional a intuição do goleiro atleta que marca o primeiro pênalti tira o que vai bater agora? Pérez lá vai ele faz um gol Pérez para o São Paulo terceira cobrança do São Paulo um gol Alves vai cobrar pelo Atlético autorizado partiu Alves é gol do Atlético 2 a 1 para o Atlético Alves cobrado com sucesso a penalidade máxima olha aí Antenor partiu é gol do São Paulo Antenor 2 a 2 a contagem o Atlético vai para a cobrança do seu quarto pênalti com a distância Joãozinho Paulista é o quarto pênalti a ser cobrado pelo Atlético partiu Joãozinho errou Joãozinho errou Joãozinho tudo igual por aqui vai o São Paulo pela distância partiu de guerra e marca o terceiro gol do São Paulo o Atlético agora tem que fazer se errar o São Paulo é campeão central Márcio é o Márcio ele bate forte a torcida do São Paulo agora para que o Atlético erra essa cobrança do pênalti ele vai fazer o sinal que a bola vem para o canto direito dele atenção partiu Márcio errou o São Paulo é campeão brasileiro de futebol de 1977 na cobrança do pênalti o São Paulo esfria a euforia da torcida mineira esfria a festa antecipada apaga com tudo isso conquistando o título uma final paulista no campeonato nacional como em 73 o Palmeiras chegou lá só que dessa vez o adversário era um time do interior o Guarani um time que traz saudades para muita gente Renato e Careca dupla de ataque Bozó e capitão nas pontas sem falar na experiência de Zé Carlos e Zenon 78 marca também a estreia de Doutor Sócrates no timão nesse bloco vamos ver os jogos decisivos do campeonato nacional de 78 Toninho Toninho livrando-se da roupa pênalti a ponta Valtir Pimentel pênalti contra a equipe do Bahia apontou o árbitro jogadores do Bahia já estão reclamando ali é uma reação natural essa reação uma jogada rápida vocês observam aí olha lá passou o pé realmente no pé de apoio do jogador do Palmeiras Toninho no lance de velocidade Palmeiras 0 Bahia 0 lá vai Toninho bateu Palmeiras primeiro gol no Morubi Toninho na cobrança de penalidade máxima abrindo a contagem para o Palmeiras diante do Bahia Silvio sobre ele Ricardo vai levando o Silvio e parou no sapatão ali mas vai o Toninho outra vez e ganhou o Toninho numa bonita jogada atenção sensacional a jogada de Toninho merece prêmio especial trabalhou insistiu mexeu tentou ganhou e fez brilhante a jogada de Toninho Jesus ao Bahia fazendo seu primeiro gol Peijoca entrando no lance na bola cruzada tocando firme Bahia 1 Palmeiras 2 no estádio do Morumbi Peijoca primeiro gol do Bahia autorizado Bozó bateu foi Mauro capitão deixou Zenon lançou bem José Carlos passou a chance de Miranda olha o gol levantamento de Zenon Mauro Nivaldo em cima cruzamento de Mauro saiu o goleiro olha o rebote capitão zero para o esporte do Recife é o campeonato nacional 78 com essa vitória o Guarani vai classificando-se para a fase final do campeonato olha que chance aí do Guarani um toque de capitão os jogadores do esporte não reclamaram também não ia resolver nada né Renato ganhou bem entregando para a careca tocou Renato Valdomiro Valdomiro viu ai Alfredo Chico errou Chico espina 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 a 27 minutos e 30 e o gol do Internacional e uma bola perdida de pau Valdomiro pela direita junto o risco da linha de fundo Chico espina marca jaqueta número 11 para o Internacional um leve toque a Silvio em posição legal Vanderlei correndo Silvio ganha ganhou Silvio na cabeça Gasperin defendeu é bom gol do Palmeiras Jorge Mendoza com Escurinho 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 Jorge Mendoza completou uma jogada de Silvio com Vanderlei pela direita Jorge Mendoza no complemento do lance é uma água gelada é uma chuva torrencial sobre o incêndio do Internacional um tento a um em 3 minutos o Internacional teria força suficiente para marcar dois gols movimentação do arqueiro Neneca Guarani no ataque o Zó foi nesta bola bom toque ali capitão careca voltou Zemão é o gol do Guarani Zemão camisa 10 está aberto o placar no Maracanã 6 e 30 Zemão 1 Guarani 0 Vasco da Goma Cota Brasil 78 Renato soltou careca pelo meio chocou se congelar e não falta Zemão colocado autorizado bateu é o segundo do Guarani 21 minutos vai dar para complementar Zemão Zemão camisa 10 cobrando falta no Maracanã Dirceu abrindo com Orlando lá no meio cortou Bozó e um presente para Dirceu ajeitou Dirceu pé direito é um gol no Vasco Dirceu camisa 11 trocou de pé chutando sem defesa para Neneca 32 da etapa complementar Dirceu a história do campeonato brasileiro vai mostrar agora dois jogos emocionantes a final verde no campeonato nacional de 1978 e após a decisão Leão deixaria o Palmeiras vamos relembrar autorizado Zemão direto Leão vermelho para o Leão pênalti vermelho expulsa o goleiro Emerson Leão ele vai para cima do Arnaldo César Coelho expulsa o goleiro do Palmeiras 24 minutos e 55 segundos momento da expulsão Gerson uma confusão total aqui no gramado e o Leão não quer sair Leão foi injusto Leão Leão não quer falar cuidado aí Gerson tudo bem olha a confusão o Ronaldo está tirando os repórteres Toninho Manusa também não quer falar os jogadores não querem na verdade o Leão acabou atingindo o jogador careca que inteligentemente chamou a atenção do árbitro e o árbitro viu a agressão do Leão embora não tenha sido uma agressão violenta mas foi realmente uma agressão e com isso ele acabou recebendo o vermelho volta o Leão novamente em campo e agora é empurrado e puxado pelos policiais olha aí agredido agredido mesmo um soco de um policial contra o goleiro Leão assim também não pode não agredido pelo policial o arqueiro Leão ele está bastante revoltado estamos documentando tudo grande chutador do Guarani tem esta oportunidade para levar a sua equipe à frente no placar do Morumbi primeiro jogo nas finais do campeonato nacional Palmeiras e Guarani Zenon para a cobrança muita expectativa no Morumbi Arnaldo pede que os jogadores se afastem autorizado Zenon tocou é o gol do Guarani 31 minutos 36 segundos na cobrança de pênalti etapa complementar Zenon Guarani 1 0 para a sociedade esportiva Palmeiras no Morumbi campeonato nacional 78 perigo atenção Gilmar sensacional outra vez Guarani primeiro gol careca depois da defesa sensacional de Gilmar na recarga careca passe firme de direita e o Guarani abre a contagem em Campinas na minha marcação quase 3 minutos além do tempo normal é que vai pedir a bola acabou termina Guarani campeão do Brasil sai todo mundo aí jogadores do Guarani não sobraram não para os abraços inclusive partida toda para o vestiário grandes momentos do esporte vai mostrar agora mais um capítulo eletrizante da novela A História do Campeonato Brasileiro nomes e clubes que fizeram a história do nosso futebol no primeiro capítulo de hoje vamos conhecer a primeira equipe tricampeã brasileira de futebol o Internacional de Porto Alegre em 79 o Inter enfrentou Palmeiras nas semifinais faltou pouco para o Verdão ser o único clube do Brasil a vencer a equipe gaúcha em 79 neste ano a torcida palmeirense conheceu a potência dos chutes do ponta Baroninho Jorge Mendonça continuava a marcar seus gols pelo Palmeiras dá certo que o goleiro Gilmar não ajudou mas justificar a derrota com esse frango não dá dá para sentir a saudade da habilidade e a técnica de uma dupla famosa Falcão e Mário Sérgio poderiam explicar por que não deu para o Palmeiras em 79 em 79 Falcão não era o rei de Roma mas com certeza foram gols como esses na virada de 3 a 2 sobre o Palmeiras que levaram o camisa 5 mais famoso do Inter para a etapa Falcão terceiro gol do Internacional Falcão de primeira na área sobra 3 a 2 Internacional no Bombe Falcão o outro finalista do Brasileiro de 79 saiu do jogo Vasco e Curitiba Roberto do Vasco ainda tinha muitas balas ou melhor dinamites para os inimigos Leão era o goleiro vascaíno quem tinha Roberto tinha gols ele garante a vaga do Vasco nas finais do Campeonato Brasileiro de 79 Vasco 2 Curitiba 1 de novo faltou pouco para o Palmeiras arrancar a classificação do Inter para as finais no segundo jogo no Beira Rio o Verdão arranca um empate mas era tarde o Inter é finalista do Brasileiro de 1979 a deixa para Mococa gol 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 Mococa empatando para o Palmeiras Inter e Vasco fazem a final do Brasileiro 79 os gaúchos conquistam o primeiro tricampeonato na história dos campeonatos brasileiros e sem deixar dúvida para ninguém em 23 jogos o Inter não perdeu nenhum final internacional tricampeão brasileiro 2 Vasco da Gama zero do Brasileiro 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 A CIDADE NO BRASIL